Música Boa tarde, eu sou a jornalista Stephanie Domingos E estamos no ar com mais um programa Esporte Campeão Sem perder tempo, vamos a um projeto social de capoeira Música É ao som do berimbau, do pandeiro e dos instrumentos da capoeira Que essa garotada aprende os valores que constroem seu caráter e suas vidas Dentro e fora da roda de luta Música Essa garotada faz parte da Associação de Capoeira Angola Palmares Um trabalho social voltado para o resgate da cidadania A cultura e a arte popular chamada capoeira Utilizamos a capoeira para poder atrair os jovens Para esse momento cultural e principalmente esportivo Para poder desenvolver as questões de habilidades físicas e de emoção também Nós temos muitas histórias interessantes Mas as nossas histórias que mais movem o nosso trabalho são as histórias de resgate de cidadania De alunos que viviam à margem da sociedade por questões de desarticulação familiar, social e até da questão escolar Que chegam aqui e são resgatados com uma maneira de viver diferente Uma maneira de viver em comunhão, em amizade e em companhia A gente diz sempre o seguinte A capoeira é um espaço que reparte a vida E que a gente aprende aqui para utilizar lá Então nós temos hoje meninos que são da periferia Que vivem à margem de todo o sistema social que deveria estar apoiando Inclusive, que se encontram aqui E o que nós esperamos é que nossos ensinamentos Os ensinamentos da prática da capoeira Tragam a eleição e a autoestima necessária para se viver O mestre Marco Baiano conduz o ritmo E manda acelerar o passo ou cadenciar Tudo com um motivo Na verdade, isso é uma característica da capoeira como um todo A gente diz que cada ritmo tem a sua frequência de movimentação Então, se o ritmo é lento, nós respondemos lentamente Se é mais rápido, um pouco mais rápido A capoeira sempre vai ser uma arte de perguntas e respostas Como é a vida Então a gente pede sempre o seguinte Não atropele as situações da vida Trate com o mesmo ritmo Porque senão ou você e ela vai estar esforrando E eu fiz uma matéria muito legal com a atleta mirim de jiu-jitsu Clarice Becker Bota no ar E o jiu-jitsu alagoano sempre vem proporcionando bons frutos E desta vez nós viemos acompanhar um dia de treinos da atleta mirim Clarice Berto Acompanhe Clarice tem 8 anos e faz jiu-jitsu desde os 6 anos Em 2017, ela começou a competir e vem colecionando medalhas desde então Minha mãe levou meu irmão para fazer uma aula experimental Então eu gostei, eu quis fazer Eu gosto muito do jiu-jitsu e eu quero continuar Eu gosto de lutar no jiu-jitsu Eu às vezes assisto vídeos de jiu-jitsu e eu aprendo novas posições Eu tenho muito orgulho da minha filha Que ela faz todos os treinos com muita alegria E tudo começou que a gente trouxe o irmão dela, o Guilherme, para fazer um treino Ela viu, gostou, quis fazer também E depois daí não mais parou Toda vez no treino eles ficam comentando Quando tem campeonato, ela já chega em casa dizendo que quer participar, quer ir Quer treinar e quer competir Ela vem, treina de segunda a sexta, vem ela, os amiguinhos todos Está com uma expectativa grande para participar Participou do Sul-Americano agora, competiu bem E é isso aí, ela sempre quer treinar e quer buscar mais medalhas Determinada e segura Desde quando Clarice começou a praticar a arte suave, ela não quis mais parar O professor diz que a pequena tem futuro no esporte Clarice é uma das alunas mais dedicadas que a gente tem Começou pequenininha, já tem quase dois anos que ela treina Não tem o que se reclamar dela com relação ao comportamento Sempre vem, faz tudo direitinho, não reclama de nada Às vezes está cansada, você percebe que ela está cansada porque ela tem outras atividades Mas mesmo assim ela faz questão de estar presente no tatame E sempre ajudando quem é menos graduado, quem tem menos tempo de jiu-jitsu E se tem alguém que merece ir para o Mundial é ela Ela começou a competir por causa de uma amiguinha dela também Que está com o objetivo também de ir para o Mundial E como elas se dão muito bem, uma sempre quer estar perto da outra Então elas querem caminhar juntas e elas são felizes no que fazem, né? Circuito Alagoano, Copa Maria Bonita, Campeonato Alagoano e Sul-Americano Esse é só o início de uma carreira brilhante como atleta Estamos torcendo por você, pequena Vamos ao intervalo comercial, mas antes um recadinho para você E vem aí o seminário com a atleta hexacampeã mundial de jiu-jitsu Bianca Andrade Dia 30 de setembro, às 9 horas da manhã Na sede da Grace Barra, na Avenida Gustavo Paiva, 2117 Contato 991517350 Seminário de jiu-jitsu com a atleta Bianca Andrade M-Burger Sandubaria e Pastelaria Pastéis, sandubas, batatas, milkshakes e burgers artesanais Na M-Burger, o ambiente é climatizado e muito aconchegante Possuímos espaço Kids para sua comodidade E agora, você pode contar com o nosso delivery 3185-8585 Viva a experiência M-Burger A M-Burger fica na rua da Fundação Bradesco, na Serraria